Olá, queridos amigos, continuamos o nosso estudo. Os cânticos de homagem, como são chamados os salmos 120 a 134, são provavelmente canções que os israelitas cantavam ao realizarem sua peregrinação nas festas anuais até chegarem a Jerusalém. E assim como o Senhor os acompanhava em toda a sua jornada, Ele faz o mesmo hoje conosco também. O Salmo 121 nos apresenta uma espécie de diálogo entre duas pessoas a respeito do cuidado e da proteção de Deus. No verso 1, alguém está descrevendo que olha para os montes e se questiona de onde que poderá haver seu socorro, sua proteção. E ao pensar nos montes, talvez essa pessoa chegasse à conclusão de que eles poderiam simbolizar tanto lugares de refúgio, onde poderia descansar à noite, quanto lugares para fugir do calor escaldante do sol durante o dia. Mas os montes também poderiam ser lugares onde os assaltantes poderiam se esconder e lhe causar algum prejuízo ou realizar alguma maldade. Mas logo no verso 2, é como se a própria pessoa lembrasse que para além dos montes, para além das possibilidades de medo, de incertezas, existe um Deus que está acima de toda a criação. E a partir do verso 3, o texto sai de um foco pessoal, onde antes alguém dizia eu elevo os olhos para os montes e passa para uma terceira pessoa que está encorajando e relembrando a outra de que ela, por suas próprias forças, não é capaz. Mas o Senhor é capaz e Ele certamente a guardará. O Senhor a protegerá em todas as horas do dia, em todos os momentos da vida, com um guarda que protege uma cidade. No último verso, verso 8, o cântico diz que o Senhor guardará a saída e a entrada. Isso significa que o israelita que saía de sua casa para ir a Jerusalém podia ter a certeza de que seria protegido pelo Senhor durante toda a sua peregrinação até retornar para seu lar. Mesmo em regiões montanhosas, com as ameaças dos animais de dia e de noite, Deus guardaria seus filhos e filhas. Semelhantemente aos israelitas que realizavam essa peregrinação, nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. E seremos considerados assim até que finalmente venhamos entrar na Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, pois não fomos criados por Deus para viver num mundo onde existem perigos e ameaças contra nós e a nossa família. Porém, uma certeza que podemos ter enquanto somos peregrinos aqui nesta terra é que durante toda a nossa jornada, o Senhor que fez os céus e a terra, que é como um guarda de uma cidade, Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. que hoje você não olhe apenas para os montes desafiantes que tem diante dos olhos, mas olhe para o Deus que está acima de tudo. Amém.